Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um DT Chef. E se eu vos disser que Tolkien provou o prato que vamos recriar aqui hoje. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um DT Chef. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. A inspiração para a receita de hoje está numa carta que o próprio Tolkien escreveu a Renan Hanwing em 8 de Abril de 1958. Lá ele escreve que no fim de Março desse ano ele tinha ido à Holanda a convite dos livreiros de Roterdão, vou deixar aqui o nome em baixo porque eu não sei ler holandês. E quem pagou essa viagem foi a Alan Hanwing, que era a editora de Tolkien na altura. E lá foi organizado um jantar hobbit. E um dos itens desse menu era a sopa de Maggot. Na tradução atual brasileira, o fazendeiro Maggot. E vocês sabem quem é o fazendeiro Maggot. Aquele fazendeiro de quem Frodo tinha medo depois quando era criança, ele derrubava cogumelos e Frodo volta sem contar com ele quando está prestes a sair do shire, do condado. Essa sopa do Maggot tinha então cogumelos, lá está essa alusão aos cogumelos que o Frodo tanto gostava. Mas uma coisa que é curiosa é que Maggot em inglês significa larva. Então a tradução literal para o nome da sopa seria sopa de larva, o que não me parece ser muito agradável. E então eu decidi trazer aqui esta receita com cogumelos, porque para óbito os cogumelos nunca é demais, não é mesmo? Num dos primeiros TT Chefs que eu fiz, não é TT Raiz, mas é TT Chef Raiz, ainda em 2018, eu já tinha recriado um prato de cogumelos, mas eram os cogumelos de Frodo. E hoje vamos criar aqui uma sopa também de cogumelos. Por isso, vamos lá então passar aos nossos ingredientes e começar esta receita. Já temos aqui os nossos ingredientes reunidos para a nossa sopa. Vamos começar por fazer um refogado de cebola. Temos aqui duas cebolas com azeite e duas colheres de sopa de margarina. Depois vamos utilizar alhos. Vocês sabem aquelas receitas onde dizem dois dentinhos de alho? Não, vocês utilizam aqueles que quiserem alho, nunca é demais. Eu aqui tenho uns 5, 6 dentes de alho. Depois, é claro, vamos colocar os nossos cogumelos. Temos aqui 300 gramas. E vamos utilizar 400 ml de água, onde vamos desfazer este caldo aqui. Vocês podem utilizar caldo de carne, caldo de legumes, caldo de galinha. O melhor é utilizar aqueles caldos caseiros, onde temos uma parte, uma peça do frango, ou da galinha, ou algum vegetal. E colocamos mesmo dentro da água, para a água apurar o seu sabor. Mas no século XXI isso está a muito trabalho. Portanto, vamos aquecer a água e vamos lá desfazer o caldo. Depois vamos utilizar também 200 ml de nata. E vamos temperar depois com noz, moscada e pimentas. Isto é um mix de pimentas. E por cima iremos colocar cebolinho. E é claro, temos aqui também o sal. E agora sim, vamos lá passar para o fogão, para começarmos a fazer a nossa sopa. A água para o caldo já está a ferver. Enquanto isso, vamos já colocar o azeite. Um pouquinho. A manteiga. Manteiga não, margarina. Vamos deixar derreter e depois colocamos a cebola. Vamos agora adicionar a cebola. E vai ficar aqui a refogar durante uns minutos. Enquanto estamos aqui a fazer o refogado da cebola, a água para o caldo já está a ferver. Vamos desligar o lume. Vou pegar aqui, para perto de mim. E vou desfazer o caldo. Agora que a nossa cebola já está mais douradinha, vamos colocar o alho. Uma dica que eu vos dou sempre que fizerem refogados para qualquer comida, caso não saibam, é coloquem sempre o alho depois da cebola. Porque o alho frita muito mais depressa e quando a cebola já estiver frita, o alho já está muito queimado. Então, assim é a melhor forma. Agora vamos deixar mais uns minutinhos e depois vamos adicionar os cogumelos. Já esperámos uns minutinhos e agora sim vamos colocar os cogumelos. Eles vão diminuir bastante de tamanho. Vou colocar um pouquinho de sal, mas não vamos colocar ainda as especiarias. Mexer bem, para apanhar em bem o gosto. Agora vamos colocar o caldo. Vamos tapar assim, deixar uma frestinha aberta e vamos esperar cerca de 10 minutos. Lembrem-me agora de retirar assim uns poucos cogumelos. Para depois colocarmos por cima da sopa. Hum, que cheirinho! E agora sim, passados os 10 minutos, vamos colocar as natas. E vamos temperar então com a noz de moscada e com a pimenta. Vamos tapar de novo. Já temos aqui a nossa sopa pronta. Agora com a varinha mágica. Vamos então triturar. Vamos só mexer para perder esta espuma de termos estado a triturá-la. Vamos misturar o cebolinho. Depois, para a efeitar, colocamos mais uns por cima também. E agora vamos então servir. Vamos então colocar mais um cebolinho por cima. Assim. E uns cogumelos também para a efeitar. Já aqui estamos prontos para provar a nossa sopa de cogumelos. Ela está espessa. Eu sou culpada. Eu adoro cogumelos. Por isso. Está ótimo. Está ótimo. Está mesmo saborosa. E é isto, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste CD Chef mais uma vez diferente. Eu tenho tentado sair um pouco das receitas normais de Hobbit e do Senhor dos Anéis. Já no mês passado fizemos aquela receita dos lanchos. Agora decidi recriar uma receita que existe no nosso mundo primário, mesmo sendo inspirada no mundo secundário. Por isso, pessoal, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal, deixem gosto no vídeo e comentem aqui em baixo o que acharam. E se realmente gostariam de provar, se gostam de cogumelos, a sopa está incrível, eu só quero comer. E como é que vocês nos podem ajudar ainda mais? Seguindo-nos pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Seguirem também o nosso blog e juntarem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. E ainda nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros itens ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudarem com qualquer sequentia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com legendas para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. E aí A CIDADE NO BRASIL